Esse projeto surgiu na necessidade de trabalhar o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades de aluno com PNE. Então essa maquete simula uma automação residencial, onde a gente tem um pequeno peão para simular um gerador de eletricidade, onde a gente faz a automação de uma residência. A gente controla as cargas, iluminação, controle de potência de uma lavadora, de um forno micro-ondas, onde esses vão estar ligados apenas quando a gente tiver geração residencial. Obrigado.